Ele parece o Bume de Avatar, a lenda de Aang. Mas que lenda de Aang? Eu não conheço esse trem. De toda forma, eu não sei nem o que é Bume. Ainda mais Bume de Avatar. Nem Avatar, eu sei mais ou menos o que é. Mas agora Bume eu não sei. E nem Bume de Avatar, a lenda de Aang. Também não sei o que é esse trem de lenda de Aang, não. Nem Avatar, mas uma coisa eu vou dizer. Eu não sou Avatar, não, viu? E nem Bume de Avatar, nem de lenda de Aang, nem de lenda de nada. De parará, pororô, de pururu, de pororó. Nem de nada. De toda forma, valeu pelo comentário aí. Mas nada de Bume de Avatar, de lenda de Aang, não, viu? Nada desse trem.